Abrindo o seu computador, o conhecido também como meu computador, que você pode clicar no menu iniciar e escrever meu computador e com um clique você vai estar no mesmo local que eu. Eu tenho vários discos, o disco mais conhecido é o disco local C, mas se você quiser criar um disco local D e E e assim por diante, você pode. Então o que seria isso? Isso aqui é o espaço em disco que eu tenho disponível. Então esse computador tem um HD, como é conhecido, o HD sabemos que ele armazena todos os arquivos do computador. Então o meu HD tem 500GB, esse 500GB é dividido entre essas partições, como são conhecidas. Então se você só tem uma partição vendo no seu, você pode pegar uma pequena parte dele e dividi-lo. Essa outra parte, eu posso ter um outro sistema operacional. Então eu posso ter aqui o Windows e aqui do lado o Linux. Ah, vai interferir entre eles? Não, são partições diferentes. Então aqui tem os arquivos do Windows e aqui pode ter os arquivos do Linux. Você pode ter várias partições. E como que a gente consegue pegar um disco, por exemplo, o disco local C, ou qualquer disco que você tenha. Você pode, normalmente, um computador no V vem com uma partição, ou até duas partições. Talvez você tenha antes que colocar o C e D. E você quer tirar, por exemplo, 20GB, 10GB que seja, para colocar em uma outra partição e dar uma mela. Para fazer isso, vamos acessar o painel de controle? Sabemos que o painel de controle pode ser acessado pelo menu Iniciar. E escrevendo Painel de Controle, olha só, já aparece aqui. Uma outra forma de acessar o painel de controle é ir no menu Iniciar, aqui embaixo, clica no botão direito e já tem aqui o painel de controle. Se você for na busca, aqui à direita, olha só, você pode escrever Disco. Escrevendo Disco, aparecem as ferramentas administrativas. São ferramentas para administrar o computador. Então, temos aqui um atalho, que é o Gerenciador do Computador. Em Gerenciador do Computador, temos a opção de Gerenciador de Disco. Aqui, você vai configurar o disco do seu computador, que é o nosso HD. Também conhecido aqui como Gerenciador de Disco. Observe que quando você clica, ele carrega e vai mostrar para você todos os seus discos. Vamos retornar a nossa pasta? Olha só, retornar ela, descolocar o C, D e E. No meu caso, o seu pode ser que tenha só um. Então, esses discos vão aparecer aqui, olha só. Inclusive, se você tiver com CD-ROM ou pendrive, ele vai aparecer aqui. Então, digamos que você tenha o Descolocar o C. Se você clicar o botão direito aqui nele, observe que podemos selecionar ou descolocar o C, o D e o E, que é o meu caso. Se você tiver só o C, clica nele. Ou aqui em cima também, olha só. Então, aqui tem as informações sobre ele, a capacidade de cada um. E você pode clicar o botão direito e tem a opção de diminuir volume. Então, vamos dizer que você tem 500GB ou 1TB e tem só o Descolocar o C. E ele tem muito espaço livre. Você quer diminuir um volume para você criar outro, independente. Para que isso? Porque a gente pode ter o Windows instalado e o Linux também. Então, eu vou clicar em diminuir volume. Olha só. Ele vai consultar o volume para verificar a disponibilidade de espaço para diminuir. Então, ele vai verificar o máximo. O máximo que você pode diminuir e o mínimo. Como o meu disco local C está muito cheio, ele vai me mostrar muito pouco espaço. Então, se ele estiver muito livre ou com pelo menos 4GB, 8GB, 10GB que seria o recomendado para você separar para o Linux, você pode marcar. No meu caso, se eu quiser instalar o Linux nessa nova partição que eu vou criar agora, como eu tenho muito pouco, eu teria que fazer o que? Eu teria que salvar os meus arquivos em CD, pendrive, HD, externo, seja o que for, para liberar espaço para que assim eu consiga instalar. Porque aqui tem muito pouco, no meu caso, né? Então, se você quisesse liberar, você teria que colocar aqui um valor pelo menos, olha só. Aqui tem 690, 1690, 10690. Você poderia colocar 10.000, que é 10GB. No meu caso, não é permitido porque está muito cheio. Então, essa opção não tem como diminuir. Só se for o valor que ele mostrou aqui. Para que você que tenha espaço em disco livre, vai criar uma partição, porque eu já tenho essas partições criadas. Então, as outras partições são bem grandes, né? Não são apenas 690 MB. Então, você vai criar sua partição com esse valor que eu recomendo. Se quiser que seja 20GB ou mais, tudo bem. Por quê? Porque você vai instalar o Linux no mundo. E dentro dele, você vai instalar programas, várias coisas, que vão ocupando espaço. Então, é interessante você ter pelo menos 10GB aí, que hoje em dia, os HDs de ação tem um tamanho muito bom. E não vai fazer diferença 10GB, não. É recomendável até mais, né? Se você for utilizar mais coisas, salvar mais arquivo, ter mais coisas neles. Você pode colocar 20, 50GB, o valor que você quiser. A partir de 10GB, ok? Que eu recomendo. Pode ser menos também. Pode ser 2GB, 4, 8, assim por diante. Mas, tem um recomendado. Em um caso, é esse. Então, aqui, o que vamos fazer? Eu vou criar aqui, ó. O valor que ele me permite, como exemplo, para que vocês possam aprender. Então, vamos lá. Eu quero criar uma partição nova. Eu vou diminuir aqui, ó. Olha só. Tem essa barrinha, ó. A seta do mouse mudou. Que está carregando. Tem um tempo, né? Para fazer isso. Que o computador vai diminuir esse espaço. E vamos ver o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Agora, apareceu aqui o espaço que eu liberei. O espaço livre. E olha só. Quando eu clico no primeiro, olha só. Ele seleciona só e descolocar o C. Aqui, ó. Pode ser uma nova partição. O que eu vou fazer? Vou clicar no botão direito. E clico em novo volume simples. Olha só. Assim que se cria uma nova partição. Igual a descolocar o C, D e E. Cada um vai ter seus arquivos. Do que uma nova partição, ó. Eu clico aqui em avançar. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Clico em avançar. E olha só. O tamanho, né? Dele. Aqui, que no caso é 689 MB. Avançar. E aqui, que é interessante, você atribui uma letra a essa unidade. E olha só. Quantas letras a gente tem para escolher. Então, para essa nova partição, eu posso escolher qualquer uma dessas letras. Olha só. Por exemplo, pode ser R. De Rafael. Então, o que eu vou fazer? Eu posso atribuir essa letra. Posso avançar. A letra, a partição, é uma facilitação. Então, você lá, descolocar o C, o que tem no C? Ah, tem aqueles arquivos, tem o Windows. Ah, o descolocar o R vai ser para o Linux. E você pode dar um rótulo, que é um nome a esse volume. Então, o que eu vou fazer? Dar um nome a ele. O sistema de arquivo pode ser mudado. Pode deixar aqui o padrão. Você pode, tranquilamente, deixar aqui essa configuração. E olha só. Podemos dar um nome aqui, ó. Linux Ubuntu. O nome que você quiser. Se você quiser deixar, ah, disco R. Se quiser escrever, pronto. Se você não quiser formatar ele, ó. Você marca aqui, ó. Não vai acontecer nada. Então, você tem essas duas opções. No caso, vamos utilizar aqui, ó. Formatar. Avançar. Olha só. Então, aqui tem as configurações que eu utilizei, ó. O disco. Tamanho do volume. A letra associada a ele. Ele vai criar o rótulo do volume, ó. Formatação rápida. Concluir. Olha só. Em poucos instantes, ele vai concluir. E olha só. Aqui do lado, ele me avisou que existe uma nova partição. Então, ele foi criado. E olha só. Vou abrir minha pasta. E olha só. Agora, eu tenho que descolocar o C, o D, o E. E eu criei o R, que é para o Linux Ubuntu. Como exemplo, para vocês aprenderem como criar uma partição. Então, nessa partição que eu criei agora. Quando você for instalar outro sistema operacional sem deletar o seu atualmente. Você vai lembrar. Ah, ele está associado a letra R. Ele tem o rótulo Linux Ubuntu. Então, quando você for instalar o Linux Ubuntu, vai aparecer todos esses discos. E você, pela letra associada a ele, você vai saber. Ou pelo tamanho. Caso não mostre a letra nem o rótulo, você tem o tamanho. Ah, eu criei um disco de 10GB. E eu sei que esse daqui é para o que eu criei agora, atualmente. Esse outro de 30GB é o C. Então, pelo tamanho, você sabe a diferença entre eles. E aqui, retornando ao gerenciador do computador, está aqui. Se eu quiser desfazer essa partição, por exemplo, eu não quero que ela exista mais. Olha só. Eu clico nela. Cuidado. Você não vai formatar outras partições. Você clica. Essa daqui. Olha os traços aqui. As linhas. Está selecionada essa daqui. O disco local você não está selecionado. Então, tome cuidado. Eu vou clicar no botão direito. E vou clicar em excluir volume. Olha só. A exclusão vai apagar todos os arquivos desse volume. Faça backup dos arquivos. Dos dados que você deseja manter antes de excluir. Como ele está vazio, eu acabei de criar. Eu posso facilmente aqui, deletar ele sem precisar fazer o backup. Então, o procedimento é bem simples. Selecionado corretamente, ele vai excluir somente esse. Olha só. Sim. Novamente, ele retornou para o estado de espaço livre. Então, eu tenho espaço livre aqui que não é uma partição. Olha só. Ele sumiu daqui. Então, no Windows, assim que a gente consegue criar partições. E cada partição pode ter um sistema operacional. Então, podemos colocar aqui esse aqui para o Windows, aqui para o Linux, e esse aqui para até um outro sistema operacional. Se eu quiser que esse espaço livre retorne, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou no descolocar o C, vou clicar no botão direito. Eu vou clicar aqui, estender volume. Então, esse espaço vai retornar ele, olha. Eu clico em avançar. Ele reconheceu já aqui, olha. O espaço livre. Então, esse espaço não está sendo utilizado. Por isso que eu posso estendê-lo. Clica em avançar e concluir. Não é difícil. Você pode rever essa aula que é bem curtinha. E você já vai gravar, fazendo esse processo algumas vezes. E assim a gente consegue criar partições. Cada um desses é como se fosse um pendrive. Imagina que você tenha três pendrives. Um pendrive D, C e E. Então, quando você conecta esses três pendrives, cada um pode ter seus arquivos. Então, simplificando a explicação, é basicamente isso. Conseguimos criar as partições. Aprendemos a como diminuir um volume. Uma partição existente. Aprendemos a partir daí, criar uma nova partição. Com a letra que a gente quiser. Com o nome que a gente escolher. E essa nova partição, a gente aprendeu a como excluir ela. Retornando ao espaço livre. E aprendemos a como pegar esse espaço livre. Que a gente tirou um pedacinho do HD. E retornar a ele. Então, aprendemos tudo isso em poucos minutos. E agora é só colocar em prática no seu computador.